Quando o que buscas em teu coração É amar e ganhar a Deus Voltaste o coração a Ele Não pensas no futuro, no que virá Nada mais há em teu coração Só Deus e Suas palavras Voltar o coração a Deus É um modo de amar a Deus E conhecer Seu caráter Para alcançar a Deus de coração Volta teu coração todo a Ele Este é o primeiro passo para amar a Deus O primeiro passo para amar a Deus Come e bebe suas palavras Orando todo dia Considera a vontade de Deus E a obra da igreja Ama-o e agrada seu coração E teu coração pertencerá a Ele Quando se entrega o coração a Deus A experiência de vida começa O caráter O caráter passa a mudar O amor e o conhecimento de Deus Eles crescerão Para alcançar a Deus de coração Volta teu coração todo a Ele Este é o primeiro passo para amar a Deus O primeiro passo é para amar a Deus Voltar o coração a Deus Voltar o coração a Deus Voltar o coração a Deus É uma exigência para amá-lo e entendê-lo Para entrar na trilha certa É o que tu tens de fazer Mas não indica o amor de verdade Nem completa teu dever de amar a Deus Voltar teu coração a Deus É a primeira coisa a fazer É o único modo de amar a Deus É o único modo de amá-lo de verdade Para alcançar a Deus de coração Volta teu coração todo a Ele Este é o primeiro passo para amar a Deus O primeiro passo é para amar a Deus Quem ama a Deus Quem ama a Deus é aquele que busca a vida Busca a verdade Realmente quer Deus É iluminado, movido pelo Espírito Pode ser guiado por Deus Para alcançar a Deus Para alcançar a Deus de coração Volta teu coração todo a Ele Este é o primeiro passo para amar a Deus O primeiro passo para amar a Deus Se queres amar a Deus Volta teu coração a Ele Amém.